Dois jogos, tem o último palco. Pode sair quem... Aquele amigo, ele tá chegando. Eu já tô doido pra bater aqui, eu vou assim... É, não tem graça minha não, tem que ser da honra mesmo. É, os dois decidem aí. É, o povo. Mas a regra é forçada pra bater. Não, a partir de ontem, a gente vai jogar e não... Não, não é a hora, não. Não foi só funcionar. Já foi só a hora, não. Não é pra pegar nenhuma bola pro irmão. Não, o que tá, o cara tá jogando agora. É, 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 é. Tá, vou. É, é, é. 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 É, é. É, é. É, é. Cadê o teu botão pra gravar aí? Tá gravando. Não caiu nada ainda? Aí eu tenho que perder aí. Aí eu tenho que os dois me erraram ontem. Qualquer um aí vai passar a espalha. E aí eu tenho que fazer três bolas. Não, se eu tirar quatro, eu só utilizava três bolas e eu vou fazer o que fizer. Aí ele tá com outra bola. Tem que deixar bem o que ganhar com 600 bolas mesmo. Ganhar com 100 bolas mesmo. Ganhar com 100 bolas. Ganhar com 100 bolas mesmo. Ele está torto Eu te falei, Marcos, ele está torto Troca outro, troca outro Vamos lá, vamos lá Deixa os caras aí se concentrar Caiu alguma coisa, Daniel? Cadê? Segundo jogo da segunda rodada Marcão versus Daniel Ah, é o terceiro jogo também Valendo pela segunda rodada Dá super copa assim no Café Amazon Agora há pouco aí, passou uma partida Anderson versus Adelson Passou, infelizmente ele perdeu Muito felizmente Sai de mim da partida aí Olha O Cleiton disse que chega em 10 minutos É de mim, estou esperando E aí, você já atualizou aí? Não vai perder o placar não Olha, o Pavel disse que ele e o Antônio Pois é, tem que esperar o Antônio chegar Joga tu e o Cleiton e o Antônio chega daqui a pouco E não caiu nada ainda não? E agora cai, não cai não? Eu vi a torcida dele ontem Tu que é o pai da dobra Pai da dobra, é tu? E o Marcos Tá com a bola ímpar Acabou Fala para a lavanda Não caiu no vídeo não Pode falar a palavra Paulão Olha lá, vai descair E aí, descai Olha só Olha só eu mesmo Olha o grosso esse menino Esse aqui está com a preguiça Que Deus menino Não pode ter que rojou Não pode ter que rojou Tá com pra ninguém no batidor não Não, não é que... Não tem um... Não tem um... É o... É o... É o... É o que você já montou agora... Pode é a bolha ou não, não, tá? É... Nunca passar uma asdeira aí, ó... Deu um pisão aqui no meu pé aqui, só que eu vou pôr... Por favor... É o que é isso, não é? O jogo tá bem desenhado ali pro nosso amigo Daniel... Eee... Tô lá tirando o na hora ali... Tô dançando... Tá estudando muito... O Daniel... Está assistindo muito o Baianinho de Mauá. É um cavalo esse Daniel. Olha o Danielzinho aí. Não deu muito certo. O Marcos está preocupado com alguma coisa, né, Marcos? Né? É por isso que ele está agoniado. É por isso que ele está agoniado. Só agora. É por isso que ele está agoniado. É por isso que ele está agoniado. Hum? É por isso que ele está agoniado. É por isso que ele está agoniado. Rápido. Por isso. Vou tirar ele aqui. Pum, pum. 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 Pum, pum.